Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. O podcast esse é onde eu, durante os meus passeios com o meu cão, com a Scully, eu abro um pouquinho para vocês aqui sobre como ele está sendo, o que ele pode ser, o que eu posso fazer para melhorar e como que eu posso ajudar vocês aí com os passeios dos cães de vocês. Esse é o podcast Passeio Guiado, nós estamos na 45ª edição, sim, são 45 semanas basicamente seguidas, se não fosse o Covid, que eu estaria aqui produzindo um conteúdo para vocês aqui, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Mas, assim como vocês, eu também sou o normal. E gente, acreditem se quiser, eu acabei esquecendo, esquecendo o real, de produzir, eu achei que como eu produzo muito, eu achei que estava pronto já, mas não, eu acabei esquecendo de postar semana passada. Eu não sei se esse conteúdo vai sair na terça, se ele vai sair na quarta, eu não sei exatamente o dia que a gente vai soltar ele. Mas, esse conteúdo aqui é bem importante pelo seguinte, eu vou falar nele as mudanças que eu senti no passeio. E aí, uma das coisas que eu acho que é bem importante para vocês, que é em relação à Anne. Durante nove meses, óbvio, né, a Anne está grávida, ainda está grávida, enquanto eu estou gravando esse áudio aqui, esse podcast, o Henrico ainda está dentro da barriga dela. Tá? Mas, uma das coisas que a gente conseguiu mudar, ou na verdade que mudou, não que a gente conseguiu mudar. Durante muito tempo, a Scully ficou no sítio, né, por causa do Covid, e agora que ela voltou, depois dessa onda gigantesca do Covid, eu voltei, eu voltei aos passeios normal com a Scully. E, em alguns dos passeios, a Anne vem me acompanhando, vem fazendo passeio junto comigo. Ela já fazia isso, entre um dia sim, um dia não, a cada dois dias sim, um dia não, desculpa, a cada dois dias não, um dia sim, ela já vinha fazendo isso, a gente sempre fez isso. E, o ritmo do passeio é sempre o meu ritmo, ela sofre muito mais, e o porquê que ela sofre muito mais? É a perna curta, né, então por ela ter a perna mais curtinha, ela tem que caminhar um pouco mais rápido, o que pra ela não é ruim, ela até gosta, porque ela fala que ela gasta mais energia, né, então faz muito sentido pra ela sair comigo com a Scully. A gente tem um ritmo forte de passeio, e naturalmente, o passeio fica sendo forte pra Scully também, ou pra Anne também. Então, eu e a Scully temos um ritmo forte, e deixamos esse ritmo forte pra Anne também. E aí, depois que a Scully voltou, acho que ele ficou tem cerca de dois meses e alguma coisa lá no sítio. E aí, depois que a Scully voltou, a Anne já tava com um barrigão maior. E agora, a gente tá nos finalmentos, né? Ontem, a gente fez um passeio, eu, a Anne e a Scully, e é inacreditável a mudança da Scully. Hoje, eu tô gravando aqui, e eu no passeio, quem tá fazendo sou eu e a Scully. E, gente, o ritmo da Scully é o ritmo de sempre. Pegado! Eu introduzi esse ritmo nela, e ela segue esse ritmo. Por mais que eu não queira, às vezes, ela segue o ritmo que foi introduzido. É um condicionamento que foi criado, que foi, no começo, operante, operacionalizado, vamos dizer assim. Eu recompensava ela por isso. E esse condicionamento que era operante, virou um condicionamento clássico. Então, sempre que a gente entra num processo de passeio, ela acelera. Ela vai que vai, ela vai que vai, e eu vou que vou, porque eu condicionei isso nela. É ruim? Não, não é ruim, é ótimo. Os passeios são muito, são muito evolutivos. São muito bons. Um gasto de energia muito eficaz, muito eficiente. E aí, o que que a gente faz? Quando a Anne vem no passeio, e do estado, né, do jeito que ela tá com o barrigão gigante, eu falei, cara, vai ser um passeio mais difícil aqui, porque eu vou ter que dar uma controlada na Scully, vou ter que mudar um pouco o hábito, né, dar uma mudada. Mas não, o que aconteceu foi o seguinte, não sei se vocês se ligam nisso, mas eu me ligo muito, em deixar a Anne sempre do lado, a gente anda na calçada, mas sempre ao lado que seja parede, e não ao lado que tenha rua. Então, vamos supor, nesse momento eu tô descendo, e eu estou do lado esquerdo da descida, e ao meu lado direito são carros. Então, a Anne ficaria ao meu lado esquerdo. E a Scully também fica do meu lado esquerdo. Então, uma das coisas que a gente criou e condicionou foi isso. A Anne no meio, a Scully no meio, e a Anne do meu lado esquerdo, e eu do lado direito. E a gente vem montando isso, fazendo isso nos passeios. E a Scully, cara, é aquele passeio pegado, durante esse momento em que a Anne tá com o barrigão, tá mais devagar, não aguenta acompanhar, inacreditavelmente, eu vou falar inacreditavelmente, mas não é inacreditavelmente, tá? Mas parece ser inacreditável o quanto houve uma mudança comportamental, e, óbvio, de ritmo na Scully. Mas é uma mudança gigantesca. Mudança essa que é nítida de se... nítida de sentir quando eu estou com a Anne e quando eu não estou. Nesse momento eu não estou com a Anne, e o nosso ritmo tá forte. E ontem, né, foi o passeio que a gente fez junto, eu, a Anne e ela, desculpa, me perdi aqui no farol, atravessei no farol aberto. Pedir desculpa. Às vezes eu erro também. Tá? E aí, cara, a gente caminhando e a Scully caminhando e olhando pra Anne a todo momento. Então foi até uma das coisas que a gente sentiu que não acontecia. Sim, acontecia esse caminhar no meio, né, mas em ritmo forte, então o ritmo baixou. A Scully mais no ritmo da Anne e não no meu ritmo. Então eu tive que me enquadrar o meu ritmo, e ela caminhando ao ritmo da Anne e ao caminhar no ritmo da Anne olhando e focando muito a Anne. Olhando e focando muito, muito. Cada vez mais. A todo momento, uma olhadinha pra uma conferida. Opa, deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Opa, deixa eu ver se tá tudo bem aqui. A todo momento, essa conferida na Anne. Então, às vezes a gente, que nem eu falei aqui, né, a gente pensa, a gente fala, ah, mas isso aconteceu inacreditavelmente. Não, gente. A todo momento, nós estamos entrando em decomposição. Nossas células, elas se renovam diariamente. E por que eu sei disso? Isso são estudos de uma especialista nisso, tá? Que ela, o nome dela é Paula Prada, tá? E ela é uma especialista nessa regeneração de células. E a gente teve esse estudo, né, pra trabalhar com os cães do Buscapet. Porque antes dos cães do Buscapet, eles eram cães de busca, de pessoas desaparecidas. Então, o odor que essa pessoa, ela solta, ela tem um porquê e uma ligação muito voltada ao hormônio que ela está produzindo. Então, basicamente, se a gente produz, se a gente está em um processo de adrenalina, existe uma essência que o nosso hormônio, ao ser decomposto, ele exala, que é perceptível ao cão. E a Anne vem exalando hormônios, né, e decompondo odores, se descamando, né, se entrando em decomposição com hormônios, com odores diferentes por causa dos hormônios que estão sendo produzidos. Só que não mais só por ela. A Scully tem a capacidade de entender que ela, basicamente, não sabe exatamente o que tem. isso aí eu posso falar que é uma crença minha. Ela não sabe o que tem dentro da barriga, mas ela descobriu que tem uma coisa diferente. E essa coisa que está dentro da barriga tem um cheiro que a Anne exala, que é diferente do cheiro natural e comum. Então, muitas das coisas que a gente sente, fala, ela está assim ligada ao que o odor que a gente exala fala para o nosso cão. Então, quando a gente às vezes fala o cachorro vê uma pessoa que não gosta e ele já demonstra comportamentos. Uma pessoa que não gosta de cachorro. Por quê? Aquela pessoa ela não ela não exala o mesmo odor que uma pessoa que gosta exala. Uma pessoa que gosta ela pode exalar diversos hormônios ligados a bons. Então, ela não está estressada, então, ela pode exalar ocitocina, ela pode exalar diversos hormônios ligados a coisas boas. E quando a pessoa que não gosta exala um outro odor, a gente pode falar que ele está exalando cortisol, que são hormônios que é hormônio que leva ao estresse, porque a pessoa está estressada, ela não gosta daquele momento, daquela situação. Então, o cachorro consegue, sim, entender e adaptar e se adaptar a esse tipo de odor que ele vem recebendo daquela pessoa que está exalando. Então, gente, quando a gente fala muito, muitos dos comportamentos dos cães que a gente acha está fazendo por isso, está fazendo por aquilo, está fazendo por aquilo outro. Não, está fazendo porque está sentindo um odor que ele está acostumado ou não está acostumado ou já está condicionado ou não está condicionado. Isso aconteceu. está muito foda hoje. Máscara é foda. Isso aconteceu pelo fato da Anne estar grávida e ela está produzindo esse hormônio diferente. e a Scully entendeu que ela está mais devagar, que ela está mais tranquila, que a Anne está menos na pegada do nosso passeio e diminuiu o ritmo. E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu simplesmente recompensei. Recompensei. Muito bom, garota. Isso aí. Aí ela já me olha ou olha para a Anne tipo, nossa, o que eu fiz, né? E ela é recompensada por isso. Então, vocês devem estar se perguntando assim, mas Rafa, e na hora que a Anne voltar ao normal que o Henrico nascer, como vai ser? Gente, vai ser natural. Aquele odor que existia e que limitava a Anne a um passeio mais devagar não vai existir mais ou ele vai ser múltiplo, ele vai existir do lado da Anne um odor e um outro odor que é o odor do Henrico. E como vai ser? Provavelmente vai mudar. Vai voltar ao processo de uma caminhada mais forte com um ritmo maior, com um ritmo mais intenso, provavelmente. Só que isso também eu não posso dar essa certeza porque eu não sei como vai ser por quê? Por causa do carrinho, por causa do Henrico, mas muito provavelmente é que ele volte ao normal porque a Anne vai ter voltado ao normal também. Então vai ser um processo que vai ser natural. Eu não vou forçar a volta dela ao normal mas naturalmente vai acontecer essa minha volta e a volta da Anne da caminhada ao normal. Nós sim vamos voltar a caminhar mais rápido como se eu estivesse caminhando sozinho que é o que está acontecendo agora. Nós vamos sim voltar a caminhar de uma forma mais intensa. Eu, a Anne ou eu e o Henrico digno do carrinho e tudo mais. Então a gente vai antes de antes de ficar pensando como é que vai ser como é que vai ser assim, como é que vai ser assado, como é que vai ser isso. Gente, eu não sei. E muitas das coisas que eu posso prevenir eu tenho que prevenir. E muitas das coisas que eu não posso prevenir eu simplesmente vou a gente vai levando e vai entendendo. E isso infelizmente é uma das coisas que eu não tenho como prevenir como entender o que vai ser e como vai ser. Por isso a gente vai levando e vai entendendo. Minha dica para vocês não parem os passeios com os cães de vocês. Se você estiver grávida e estiver liberada pelo médico continue a passear com o cachorro de vocês. Óbvio se o seu cachorro não te puxar não te quase se derrubar continue fazer os exercícios que você vem fazendo caso contrário contrate um passeador para que ele possa continuar fazendo os exercícios porque você não vai conseguir por causa do seu estado físico ligado ao baby que está na sua barriga se você estiver sozinha se tiver alguém na sua casa você vai ter que transferir essa responsabilidade para alguém mas uma das coisas mais importantes é não deixa não deixa o seu cachorro sem o gasto de energia físico dele diário Rafa não faça o diário faça um dia sim dia não não para não para do mesmo jeito que é importante para você o seu filho que vai nascer é muito importante para você o seu cachorro que já nasceu e que está com você e que te der tantas alegrias tá bom galera eu não sei se vocês estão participando ou não mas eu sei que na semana do dia 6 ao dia 12 vai rolar a semana do comportamento canino uma semana que dessa vez serão 5 aulas e não 3 segunda, terça, quarta, quinta e sexta essas aulas vão ficar liberadas até domingo dia 12 e na segunda-feira dia 13 eu abro as inscrições para mais uma turma ou na verdade para novos alunos integrarem todas as turmas do Manual do Cão Ideal o meu programa de aulas com passo a passo detalhado para você resolver os problemas que o seu cachorro vem causando e prevenir todos os outros beleza? bom mais para lá do que para cá achei que eu não ia conseguir mas eu consegui e eu acho que tem duas lições nesse áudio aqui muito boas que é uma por mais constante que a gente seja haverão momentos que nós vamos falhar assim como eu falhei nessa última semana com o passeio guiado e por mais fiel que nós estamos aqui mais fiel que nós estamos aqui no na caminhada no passeio no gasto de energia físico existem coisas que podem dificultar as nossas ações tipo essa porra dessa máscara do caramba que deve estar todo mundo puto de usar isso assim como eu estou você também deve estar mas tem que usar né eu lá no começo da pandemia fui o cara que levantou a bandeira do fique em casa não saia se puder levar seu cachorro para algum lugar leve eu fiz isso deixei a escolha no sítio para ela não passar pelo que a gente passou hoje eu sou o cara da bandeira do use máscara passe álcool evite sair de casa a não ser que seja uma necessidade mesmo tipo essa da escolha se tornou uma necessidade é uma necessidade então eu sou o cara de levantar essas bandeiras que talvez é contra tudo que todos falam tá é li uma matéria a pouco falando parabéns aos otários que ficam em casa não é matéria destinada aos otários que como é que é matéria destinada aos otários que estão seguindo as regras é um negócio assim e e na matéria falam o seguinte parabéns aos otários que estão seguindo a quarentena e que ficaram em casa graças a vocês vocês evitaram mais de 10 mil mortes desculpa mais de mais de 5 milhões de infectados mais de não sei quantas mil mortes mais de 5 vezes o número de mortes desculpa não foi 10 mil não foi 5 vezes o número de mortes e mais um monte de coisa então cara não adianta a gente só falar e não fazer então eu levanto a bandeira e eu sou o cara que além de levantar a bandeira eu sou linha de frente da parada eu levanto a bandeira e eu faço do mesmo jeito que eu falo pra você passear com o seu cachorro eu passeio com o meu do mesmo jeito que eu falo pra você treinar seu cachorro eu treino o meu do mesmo jeito que eu falo pra você não aceitar isso é uma das coisas muito importantes não aceitar a porra do sistema eu não aceito tá e a gente incomoda tá e quem incomoda é visto se vocês me ouvem hoje é porque eu incomodei vocês em algum momento tá eu incomodo as pessoas porque eu sou diferente incomodo as pessoas porque eu sou loiro branco podia trabalhar de terno e gravata em algum lugar mas não eu trabalho com adestramento eu transformo vida as pessoas ensino as pessoas a educarem treinarem e adestrarem seus cães se vocês estão aqui me ouvindo esse áudio de sei lá uns 20 e poucos minutos você tá aqui até aqui nesse momento é porque em algum momento eu te incomodei e te incomodar foi bom pra você beleza eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo passeio guiado fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti